E especialistas dizem que o surto de microcefalia lembra o caso de epidemia de talidomida que a Europa e os Estados Unidos viveram na década de 60. Como para muitas mulheres brasileiras, Ilda pensou que a gravidez seria o momento mais feliz da sua vida. Mas isso mudou em segundos. Ela procurou um médico quando notou umas erupções na pele durante a gravidez e foi informada de que seu bebê nasceria com microcefalia. Eu tive de 3 para 4 meses, eu tive uma alergia na pele, deu febre e eu fui para o IMIP e foi tratado como uma alergia porque deu não regente a dengue. Foi feito o teste para dengue e deu não regente a dengue. E aí foi tratado como uma alergia, eu fiz o pré-natal normal, faltando meia hora para ele nascer e a gente ficou sabendo que ele estava com microcefalia. Um surto de infecção pelo vírus Zika, particularmente concentrado no nordeste do Brasil, tem sido associado ao aumento de casos de recém-nascidos com cabeças pequenas, chamada de microcefalia. O Zika foi identificado pela primeira vez na África em 1947 e era desconhecido nas Américas até ser descoberto no Brasil no ano passado. Seus sintomas são febre e dores no corpo e pode ser confundido com a dengue, transmitida pelo mesmo mosquito. O vírus Zika já infectou 1 milhão e 600 mil brasileiros no ano passado. Mas para as mulheres grávidas, o Zika vírus pode ter consequências irreversíveis, se como suspeita a infecção atingir o feto e o seu desenvolvimento no útero da mãe. 90% das crianças nascidas com microcefalia terão atrasos no desenvolvimento. Muitos bebês sofrerão convulsões e não dá para saber se poderão ver ou ouvir, nem mesmo se vão aprender a andar ou falar. Alguns não conseguem engolir e, nos casos mais críticos, terão problemas respiratórios graves. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem cerca de 3.700 casos suspeitos e essa escala lembra o recorde de casos de talidomida, em 1960, quando milhares de bebês nasceram com membros deformados na Europa e Estados Unidos, como lembra a ginecologista. É uma situação que lembra a geração dos afetados pela talidomida. Uma geração toda, só que nessa situação ainda o diagnóstico do que estava causando o agravo é facilmente retirado do mercado, como foi o caso da talidomida. Então é uma situação até mais simples, a meu ver, porque como é que você vai tirar de circulação o mosquito? A gente está convivendo com esse mosquito há muito tempo. Imagens de bebês com problemas congênitos têm feito muitas mulheres brasileiras pensarem duas vezes sobre engravidar. Os médicos estão preocupados, pois isso pode levar a um aumento no número de abortos clandestinos em um país onde interromper a gravidez é ilegal, exceto em casos de estupro ou quando a vida da mãe está em perigo. Em maior risco de contrair zika estão as mulheres que vivem em aglomerados, ao redor de lixo acumulado, onde a incidência do mosquito Aedes aegypti é maior. Em lugares carentes, a maioria não pode pagar por repelente e tem pouco acesso ao planejamento familiar. Por isso, o medo toma conta das gestantes. É uma coisa nova que veio à tona agora e a gente não tem um exame que possa mesmo confirmar se a criança vai nascer ou não com a microcefalia. Elisângela tem 40 anos e está grávida de 6 meses e também está com medo do seu bebê nascer com a malformação no cérebro. A gente não tem encanação, e tem, mas não é. Como uma área nobre. Lá é muito, perto tem muitas favelas e o pessoal é mais humilde. Não existe aquele cuidado, eu cuido, mas meu vizinho não cuida. Tem muito rato, muitas coisas. Aí pronto, o índice de acontecer esse problema é bem maior. Devido a essa crise na área da saúde, o governo brasileiro pede para que as mulheres que querem engravidar discutam os riscos com seus médicos. A presidente Dilma Rousseff disse que o governo vai distribuir gratuitamente repelente para as milhares de gestantes de baixa renda e tem intensificado o trabalho para erradicar o mosquito transmissor com a ajuda, inclusive, do exército. A gente não tem que ver com o mosquito transmissor 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 com o mosquito transmiss